Muito boa tarde, estamos no programa Faça Acontecer, eu sou o Cote André Santos, estamos aqui na Primeir TV, canal 23.net São José, também estamos aí pelo site www.primeirtv.com.br e também pelo Facebook TV Primeir. Hoje nós temos aqui nos dois primeiros blocos duas pessoas muito especiais que vão falar um pouquinho sobre educação e também o projeto Acolhida na Colônia, também aí com a Feira de Orgânicos. É a nossa querida professora doutora Marinês e também a nossa querida aqui Juliana. Depois nos outros blocos nós teremos aí a presença então da Quirinos, Academia de Danças, e também teremos a presença de William Schultz no quadro Resenha Literária. Temos uma hora de muito bate-papo. Pessoal, já agora no começo do programa eu quero fazer um agradecimento especial à Trica Guimarães, que é a pessoa que está cuidando aí do meu visual. Trica, fica aquele super beijo. E também a Floripa Calçados Veste Você, que é a loja que através aí do Fabrício está colaborando também para que o nosso visual esteja sempre em dia. Fica um grande abraço a vocês aí, o carinho enorme e os agradecimentos. Quero comentar também rapidamente sobre o curso de barras de axis que será realizado semana passada, eu já comentei, e que nós realizaremos lá em São José dos Campos, então a região lá do Vale do Paraíba, em São Paulo. Nós iremos agora a imagem aí sobre o nosso curso, que será realizado lá na Cosmo Beauty, na região do Vale, então. Aí nós temos os telefones para contato, para você que queira se inscrever. Se você ainda não conhece sobre as barras de axis, pode entrar em contato também para saber um pouco mais. Tem aí o meu WhatsApp e você pode saber também mais informações. Bom, temos aqui um outro recadinho, que é o pré-lançamento do livro Educação e Terapias em Ação. Continua aí o nosso pré-lançamento. Vão aparecer aí também os contatos para quem queira adquiri-lo aqui em Florianópolis, através da Jaqueline Kramer, escritor aí que escreveu sobre educação e seus relatos. E também em São Paulo, quem quiser adquiri-lo, pode entrar em contato com o Luiz Moisés Mocchiati, ele que escreveu sobre redação Nota 1000 do Enem, e também através do contato do nosso programa. Então, esse livro aí foi escrito em coautoria, somos vários autores de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui de Santa Catarina. Bom, e agora sim, então, eu vou dar as boas-vindas às nossas queridas convidadas que estão aqui, a professora doutora Marinês Valkovski e também a Juliana de Santis, que é coordenadora da Feira de Orgânicos lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Aqui à minha esquerda está, logo aqui pertinho, a professora Marinês. E eu vou pedir para que vocês, então, se apresentem. O nosso programa, atualmente, ele é visto em outros países também. Então, é interessante porque as pessoas que têm o contato já com a Acolhida na Colônia vão ver também como a Acolhida está funcionando aqui na Grande Florianópolis. E quem não tem contato vai poder conhecer um pouquinho mais, né? Boa tarde, André. Queria agradecer pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história aqui nesse programa e dizer que é um prazer te rever. Sempre. Sempre. Com a professora Marinês, nós somos aí colegas de trabalho em uma instituição, né, professora? Com certeza. E agora o destino nos colocou aqui novamente. Muito bom. Bom, então, meu nome é Marinês, né, eu sou bacharel em turismo e mestre e doutora em arquitetura e urbanismo. E a minha relação com a Acolhida na Colônia, ela já tem mais de 10 anos aí de história, né? E, recentemente, eu estou também como professora, né, no Instituto Federal de Santa Catarina. E aí, ao lado da professora Marinês, então, nós temos a Juliana. Olá, André. Boa tarde. Eu sou coordenadora de Relações Externas e Extensão do IFSC, no Campus Florianópolis Continente, ali do lado do Parque de Coqueiros. Também já passei por lá, hein? Passei por vários lugares e também lá pelo Instituto Federal. Sempre dando aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Acolhida da Colônia, ou na Colônia, como é? Acolhida na Colônia. Na Colônia, porque por aí a gente escuta até as pessoas falando da Colônia ou na Colônia. E vocês vão explicar um pouquinho onde que nasceu, né, esse movimento, como ele está aqui na Grande Florianópolis ou no Estado, né? E depois vamos falar um pouquinho também sobre a Feira de Orgânicos. E quem aí em casa pensa que não está relacionado à educação esse tema, verá que está muito relacionado, não é verdade? Com certeza. Então, Acolhida na Colônia, ela é uma associação formada por agricultores. Nós iremos comemorar 20 anos de história, agora no dia 17 de junho, 20 anos já de história aqui no nosso território, no Estado de Santa Catarina, né? Nós somos em torno de 170 famílias. O nosso objetivo aqui é a permanência do homem no campo. Então, a gente desenvolve atividades como agroturismo, a gente recebe o turista na propriedade. Atividades de lazer, cavalgadas, as pessoas também vão lá, vão experimentar o dia a dia do agricultor, colher o produto orgânico, né? Porque isso é um diferencial da Acolhida na Colônia, se hospedar. Então, a gente fala muito do turismo de experiência, né? Não é um turismo convencional. As pessoas saem da sua residência para vivenciar um pouco o dia a dia do agricultor. E a ideia, né, justamente era com essa feira de orgânicos, que a Juliana já vai explicar um pouquinho mais, era aproximar um pouquinho mais, né, as pessoas do meio urbano com o meio rural. Então, muitas ainda não conhecem o projeto, embora a gente já tenha um site, tenha vários meios de divulgação, vídeos, a gente tem uma mídia bem espontânea também. Então, a ideia era justamente trazer, né, esses produtos orgânicos certificados e possibilitar que as pessoas no centro urbano conheçam o projeto, né, e tenham contato com essa alimentação de qualidade, essa alimentação mais saudável. E quando você fala dessa relação direta com a educação, é isso, a gente está educando o nosso público. Exatamente. Muito bom. E, Juliana, o que nos conta aí sobre a Feira de Orgânicos, então? Então, a Feira de Orgânicos, ela é uma parte de um projeto de extensão do IFSC com a Acolhida na Colônia. Então, esse projeto é uma parceria e uma das etapas desse projeto é a Feira de Orgânicos que nós temos no Campus Florianópolis Continente, todas as quartas-feiras. Nós estamos, inclusive, vendo algumas fotos aí da Feira de Produtos Orgânicos, né? Além da feira, a parceria, ela visa a interação dos agricultores com os alunos e docentes do campus. A gente quer revitalizar uma horta que há muito tempo ela está desativada no campus, até para usar nas aulas práticas de gastronomia e os outros cursos do campus. E também nós temos um núcleo de estudos de gastronomia que está fazendo em conjunto com a feira. Os agricultores que estão na feira, eles fazem doações de insumos, os alunos, a partir dessas doações, desenvolvem novos produtos. A gente teve um recentemente de taioba, que é um produto que não é muito conhecido e os alunos desenvolveram pão de queijo com taioba, creme azedo, uma bebida que vai limão e gengibre. E eles participam junto com a feira. Na quarta-feira, no dia que tem a feira, os alunos estão ali com um stand para degustação, para avaliação dos consumidores. E a feira está aberta a toda a comunidade. Nós atendemos tanto a comunidade interna dos alunos e dos servidores, quanto a toda a comunidade do entorno. Então, já aproveitando, Juliana, quais são os dias que ocorrem a feira? A feira acontece toda quarta-feira, das 8 às 18 horas. Às vezes estende um pouco mais, dependendo do público, mas está aberta. Excelente. Até para poder aproveitar o público da noite. Da noite, é. Porque tem o encerramento do turno, das aulas, do final da tarde. Então, os alunos que saem no final da tarde e os que estão chegando para as aulas da noite também têm a oportunidade de participar da feira. Agora, tem uma pergunta a vocês duas. Muitas pessoas questionam os produtos com relação se são orgânicos ou não. Como que nós podemos identificar e também os produtores que participam dessa feira, de onde eles são? Qual é o tipo de certificação que existe para isso? Então, a ideia de fazer esse projeto direto com a colhida na colônia, primeiro porque ela já tem história. A gente tem um caderno de normas, a gente tem uma equipe técnica que faz esse controle em campo. Então, tem turismólogos, tem engenheiros agrônomos. Então, para fazer parte da feira, um dos critérios é a certificação. Esses dois agricultores têm, agricultores de São Bonifácio, Paulo Lopes, mas eles trazem produtos de outros agricultores também associados e parceiros da colhida na colônia. Então, as pessoas vão até o IFES que elas podem já verificar a certificação dos produtos e constantemente a gente está acompanhando esse processo junto com a equipe técnica. Certo. E aí a equipe técnica também é formada pela Juliana. Sim? Exato. Exatamente. E uma pergunta. A outra questão também é com relação aos valores. As pessoas muitas vezes deixam, bom, falam, né? Eu não vou consumir um produto orgânico porque ele acaba sendo mais caro. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, o caro, o que é caro para você? Acho que as pessoas têm que entender que existe um valor agregado. Para produzir orgânico existe sim um trabalho maior no processo de colheta, de produção, de acompanhamento, né? Então, claro, tem um valor um pouco mais elevado do que um produto convencional, mas por trás tem toda uma qualidade. Porque as pessoas, os produtos são colhidos no dia, as pessoas vão até lá, então elas podem comparar o preço que está sendo oferecido na feira com o preço do supermercado. Ainda assim vai ter um valor mais acessível. Não sei se vocês poderiam também comentar um pouquinho, inclusive, Marinês, que há tempos já trabalha com a colhida. Como que surgiu, de onde vem esse movimento, eu chamo de movimento, mas se é correto esse termo ou não. E como que chegou ao Brasil e até o estado de Santa Catarina? Então, falando um pouquinho mais do processo, a colhida, como eu comentei, ela tem 20 anos de história. Em 96, um grupo de agricultores, residentes de Santa Rosa de Lima, eles eram produtores de fumo. Em parceria com a Universidade Federal e com a própria Associação Agroecológica, eles fundaram, então, essa associação com o intuito de diversificar a produção orgânica, da permanência do homem no campo. Então, a partir daí, eles já tinham uma preocupação e não dependendo de uma única produção. Então, começaram com a produção de geleias no território, diversificar, e aí teve a oportunidade de vir uma parceria com a colhida na colônia, que foi, essa parceria surgiu através de um estágio, da Thais Guzatti, na França, e ela trouxe essa proposta e a gente adaptou para o Brasil. Então, tem anos aí, né, de um processo de implantação, de entender esse processo que, na verdade, está por trás do diferencial, que é a produção orgânica, mas também das pessoas conhecerem o dia a dia do agricultor, né? E aí, com isso, a gente consegue a permanência do homem no campo, as mulheres passaram a ter uma renda, né? A venda do artesanato, do produto colonial, e os jovens também, né? Hoje estão retornando para a propriedade para poder, justamente, tocar, né, a pousada, as atividades de lazer. Então, a gente está vendo vários processos, né, dentro dessa história, né, desses 20 anos de acolhida. Até faz parte desse processo também as pessoas que saem do campo para uma qualificação e depois retornam ao campo? Com certeza. Muitos dos filhos, né, dos agricultores estão tendo esse processo, né? A gente sabe que hoje o campo não é mais visto como um local que não tem infraestrutura. Muito pelo contrário, né? A gente tem acesso à internet, a gente tem melhorias nas estradas e tudo mais, e principalmente qualidade de vida. Então, os jovens percebem, né, que eles podem buscar, assim, capacitação, como já acontecem, e depois retornar para a propriedade, trazer novas tecnologias, inovar, e com isso acabar diversificando ainda mais a atividade turística e opção de renda, né, para a família inteira. Qualidade de vida, né, aí mais possibilidades ou maiores possibilidades de renda, tudo isso, claro, que acaba atraindo, né, as pessoas novamente ao campo. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos continuar aí falando sobre educação, sobre a Feira de Orgânicos e também a acolhida da Colônia. Já voltaremos. Você se sente como um desses empresários, perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte, se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase duas décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Até mesmo. O programa Faça Acontecer Olá, já estamos de volta. Educação, bem-estar e coaching também é aqui. Falando em educação e bem-estar, nós vamos agora ao quadro Quinzenal Resenha Literária, hoje com a presença do escritor William Schutz e ele escreveu o livro Insânia Mundana. Vamos ver qual é a mensagem que ele nos deixa. Olá, eu sou William Schutz, escritor e comunicador social, vice-presidente da Academia de Letras do Brasil Santa Catarina Seccional Palhoça. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma das minhas obras, que é Insânia Mundana. Esse livro aqui, que tem 146 páginas e é de poesias e ele é dividido em 5 capítulos. O primeiro deles é essa loucura que eu desejo para mim mesmo e para quem conseguir aguentá-la. Um capítulo que trata bastante sobre as questões do indivíduo e as questões existencialistas. A Senhoria Mudo tem como temática central o amor, os sentimentos e as relações interpessoais, abordando todas essas questões de vários pontos de vista e possibilidades. Escrever sobre escrever é sobre diferentes maneiras de expressar aprendizados e situações e reflexões. No capítulo, milhas e milhas mais, estão representadas as diferentes situações, trajetórias, lugares e pessoas, aprendizados que são adquiridos na trajetória da vida. Visões de Wilp é sobre diferentes maneiras de encarar as situações que são adquiridas ao redor, ao longo da vida. Existo, logo existo, traz o existencialismo sob uma ótica diferente, sob a ótica de encarar o passado e vislumbrar o futuro. Bom, esses são os capítulos do livro, que é dividido em 146 páginas, como eu disse, e tem 46 poesias. Bom, fico por aqui. Muito obrigado, André. Muito bem, William. Um abraço. Aí o seu livro, Insânia Mundana, que trata assuntos do cotidiano, do dia a dia e falando sobre dia a dia. Vamos agora ver, então, o nosso vídeo do projeto que estamos apoiando aqui no programa Faça Acontecer, que é o Projeto Felizidade, do pessoal lá da UDESC. Oi, pessoal. Eu sou o Guilherme, do Projeto Felizidade. A gente está arrecadando recursos para ajudar os mais de 32 idosos do Lar Irmão Joaquim. A gente vai fazer uma revitalização nas áreas de convivência e no refeitório, e a gente precisa da sua ajuda. É só você acessar o link que está aqui na tela que você consegue nos dar uma contribuição. Qualquer uma, por menor que seja, já vai ajudar muito o nosso projeto. Eu estou contando com a sua ajuda. Muito obrigado. Então, você que possa colaborar com esse projeto é uma causa nobre, entre lá no site que apareceu, faça sua contribuição aí também na vaquinha virtual. Vamos seguir agora o bate-papo. Estávamos falando aí do livro, Insânia Mundana, que trata de assuntos do dia a dia. E nós vamos falar agora sobre a feira de orgânicos, porque aí me parece que existe um projeto, né? E todo projeto tem as suas etapas a serem cumpridas. Então, Juliana, como que anda esse projeto? O projeto com a colhida da colônia, ele prevê algumas etapas. A etapa da feira de orgânicos, a etapa da horta, e nós vamos ter também oficinas, onde os nossos docentes, junto com os nossos alunos, vão promover oficinas para os agricultores, e também vai ter vagas para a comunidade externa. Então, haverá oficinas de manipulação de alimentos, de rotulagem, processamento de doces e conservas, entre outras que vai ter futuramente também. Além disso, o projeto prevê, no futuro, visitas dos nossos alunos dos cursos superiores de hotelaria, gestão de turismo, gastronomia, eventos, nas propriedades da acolhida da colônia. Então, os alunos vão na propriedade, conhecer a propriedade, entender um pouco. Acho que a Marinês pode explicar um pouquinho dessa questão dos alunos na acolhida. Isso. Inclusive, eu vou até interromper aqui, porque eu fui testemunha dessa visita, e eu participei junto com a Marinês, não é, Marinês? Exato. Nós somos da Urubici, não é? Urubici, não é? E foi uma visita fantástica, porque realmente passamos o dia lá e passamos muito bem, não é? Exatamente, André. Esse é um processo que a gente incentiva bastante na acolhida, essa troca, não é? Se a gente fala de um turismo de experiência, a gente quer justamente oportunizar os nossos alunos essa experiência, essa vivência junto aos nossos agricultores. Então, a ideia, por que buscamos o IFSC, não é? Primeiro, pela estrutura que ele tem, os cursos que ele tem. Então, o que a gente pretende ao longo, assim que o projeto vai ganhando corpo e tudo mais, a gente pretende fazer com que os alunos consigam vivenciar cada vez mais, levar o conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula para o campo, não é? E testar isso. Os alunos da hotelaria, por exemplo, têm a oportunidade no futuro de estar estagiando dentro das nossas propriedades, não é? Conhecendo esse turismo um pouco diferenciado fora do meio urbano, mas no meio rural. A gente tem o curso de gestão, a parte de roteiros, elaboração de roteiros, até o mesmo curso de guia, não é? Para que eles possam testar como que é levar os nossos turistas até as propriedades, não é? E perceber todo esse diferencial que a gente tem dentro do projeto. Então, tem inúmeras possibilidades que a gente pretende desenvolver. Então, é um projeto piloto, né? Que está iniciando agora, mas a gente já pensou aí no futuro as possibilidades que a gente tem de ampliar as nossas ações. Isso é muito bacana, não é? Porque os alunos vão sair aí para aulas práticas. Isso, eu sempre falo, eu sou muito a favor das aulas práticas, porque quando os alunos colocam a mão na massa, realmente, o tipo de aprendizagem, ele é diferente, não é? Nós que somos da área da educação, sabemos disso. Fundamental, né, André? Esse aproveitamento, né? A oportunidade que o professor tem de mostrar mesmo, né? Aquilo que ele está passando em sala de aula, mas o aluno não poder testar isso, né? E verificar realmente no campo, imagina a gastronomia, quantas oportunidades que os alunos vão ter com oficinas, né? Testar os produtos e repassar isso para os agricultores também. Então, aguardem, a gente tem muitas possibilidades aí. Até quem não conhece ainda, que é morador da grande Florianópolis, né? Tem muitas pessoas que desconhecem os cursos que o Instituto Federal de Santa Catarina oferece. E nós sabemos que tem uma gama enorme aí de cursos. Então, o campus de vocês, que é do continente, oferece aí na área de turismo cursos, isso? Exatamente. Ele é uma referência, né, Gil? Sim. Então, o que estão com o processo aberto, isso? Isso. Processo seletivo aberto. É sorteio. Então, as pessoas se inscrevem no site do IFSC, www.ifsc.edu.br, fazem as inscrições e aguardam o sorteio. As inscrições abertas até o dia 17, início das aulas, 29 de julho. Uma pergunta agora. Quando estávamos falando da feira de orgânicos, né, aí os agricultores que vão até o campus, nós sabemos que lá existe bastante terreno, né? Não sei se o suficiente para plantações, mas já foi pensado isso ou não? Já houve alguma construção de hortas lá no campus? A horta ficou desativada um tempo pela questão da manutenção, mas com essa parceria agora com os agricultores, eles vão dar toda a orientação para os alunos e para os professores que estão coordenando essa etapa do projeto. Eles vão fazer a questão da orientação, disponibilizar compostos, doações de mudas também, para a gente revitalizar esse espaço e poder utilizar também nas aulas práticas dos cursos de gastronomia, panificação, enfim. Que legal. Realmente é um modelo de aprendizagem que revoluciona, porque aí nós vemos que são os agricultores chegando até o campus e também ensinando, né, de certa forma os alunos. Então, não é só o campus que vai até o agricultor, mas tem essa interação. Isso é muito positivo, né? Educação é isso, na verdade, né? É a questão da contrapartida, né? O IFES que ele disponibiliza espaço, ele vai disponibilizar os laboratórios, o conhecimento dos nossos docentes, a participação dos nossos alunos. Em contrapartida, a acolhida tem essa questão da instrução, tem essa questão da doação das mudas, de receber os alunos em campo. E eles provavelmente também farão oficinas, porque tem muitos produtos que são coloniais. Então, essa questão dos produtos coloniais vai ser passado também dos agricultores para os nossos alunos e também para a comunidade externa. E fica aí até o convite a toda a comunidade, né? A todas as pessoas para que visitem, sim, né? O Instituto Federal, também como a Universidade Federal. Tem gente que tem medo, né? Chega até a porta e sai correndo. Não tenha medo. É uma instituição pública e está com as portas abertas justamente para que todos possam visitar, possam ver o que está sendo trabalhado lá dentro e porque é um campo de pesquisa. Então, você que queira ir visitar. Exatamente. O IFSC tem campanhas de ingresso durante o ano todo para os cursos de graduação, técnico, de qualificação profissional também durante o ano todo. Estamos abertos. Convidamos a comunidade para conhecer a nossa feira de orgânicos toda quarta-feira, das 8 às 19 horas. Fica aí o convite, então. E aqui eu já recebi, nós temos mel orgânico, né? Exato. Tem lá presente na feira. E também temos aqui uma geleia de tangerina. Fantástico isso. Então, meninas, eu quero agradecer. Eu digo meninas porque são super jovens, né? As professoras. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. Faça acontecer. Sintam-se sempre convidadas a virem aqui a participar porque vocês são pessoas que fazem realmente acontecer. Obrigada, André. E, né, mais uma vez, a gente se coloca à disposição. Quem quiser mais informações sobre o projeto, tem o nosso site. www.acolhida.com.br E a gente está lá todas as quartas-feiras também. Obrigada, André. A gente agradece a oportunidade de estar aqui podendo divulgar a nossa feira de orgânicos, divulgar o IFSC. Muito obrigada. Então, fica a dica aí. Vamos consumir produtos de qualidade, produtos orgânicos. Nós vamos agora nesse clima de despedida delas, mas também vamos a um rápido intervalo comercial porque depois nós teremos aqui hoje, dia dos namorados, a presença aqui de duas pessoas muito especiais que irão falar sobre dança, também relacionada à educação. Não saia daí. Não saia daí. Você se sente como um desses empresários? Perdido em meio a uma selva cheia de feras sedentas por devorar seu negócio? Agora, pense o seguinte. Se você fosse atravessar uma floresta, não gostaria de fazer isso com a ajuda dos melhores guias? Tocar um negócio sem uma metodologia de sucesso é como tentar atravessar uma floresta sem um mapa. Cedo ou tarde, você vai se perder. Mas a Line Coaching conhece o caminho do sucesso e pode ajudar você. Ao longo de quase duas décadas, já trabalhamos com dezenas de milhares de empresários, transformando empresas desorganizadas em modelos de negócio precisos e eficazes. Você aprenderá os 12 passos usados nas melhores empresas do mundo e poderá aplicá-los imediatamente no seu negócio, alcançando resultados imediatos, além de mudanças a longo prazo. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e obtenha as coordenadas para assumir o controle do seu negócio. Já estamos de volta. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. E agora o último bloco nós vamos falar, no Dia dos Namorados, sobre dança, dança e educação. Estamos aqui com a presença então de Isabel Rivers, ou Hevers? Hevers. E também de Luiz Quirinos. Aí o Luiz é conhecido também, já vamos saber por que ele é conhecido. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, André. Coisa boa e nessa data tão bonita, né? E é tão gostoso, assim, a gente tem muitas referências dos antepassados, dos nossos pais, avós, o quanto os casais dançavam juntos, né? Que hoje dançam, mas não tem tanta essa relação. Vamos fazer acontecer isso aí nesse dia de hoje. Dar algumas dicas para o pessoal dançar e se divertir, né? Excelente. Sejam muito bem-vindos. Então nós vamos conversar sobre dança. Primeiro, nós vamos tirar uma dúvida aqui, que inclusive eu tinha essa dúvida. Quirinos, dança, academia, o que é? Não, a Quirinos foi fundada em 2005 com essa marca. E é o meu sobrenome, mas foi mais uma homenagem aos meus pais, que sempre dançaram, são gaúchos aí de nascença. E em 89 começaram a fazer aula de dança em Florianópolis, até então com o Edson Nunes, e que é o meu cunhado. É uma história que envolve bastante a família. E aí em 2005 eu coloquei o nome da escola dando essa homenagem a eles, a minha irmã mais velha, que também dança, que é a Alexandra Quirinos, casada com o Edson. Então é uma história bem familiar, né? E no início eu pensava, tá, o que a gente vai chamar escola de dança, espaço de dança? E aí no final a gente inaugurou como Centro Cultural Quirinos. Só que 99% do Centro Cultural era dança, né? E aí fazendo um coach, né? Como era coach, né? Mas vamos pensar que seria um coach estudando. Por que não coloca dança na escola de dança? E aí logo depois virou Quirinos, escola de dança. E há um ano e meio a gente traz um pouco o olhar mais do movimento, essa questão da educação, que sim, é entretenimento, né, Bel? É diversão, mas tem muita saúde por trás disso, tem muita educação, que entre linhas, entre muitas brincadeiras e diversões, a gente traz alguns conhecimentos. E aí veio esse nome que a Bel trouxe, assim, e a gente abraçou junto, que é o Centro de Movimento, né? Quirinos, Centro de Movimento. Então hoje estamos assim. Essa é a marca registrada. Inclusive aí da Isabel, eu cheguei a pesquisar alguns vídeos na internet e eu vi que teve um grupo que fez uma apresentação ou uma gravação no centro de Floripa e eu percebi que era muito cedo, porque não tinha quase ninguém. Quando que foi isso? Está lembrado, Isabel, sobre isso ou não? Será que é esse recente? Recentemente a gente fez um há umas duas semanas atrás e a gente gosta muito de interagir com as mídias digitais, né, audiovisuais. Então está super conceitual você trabalhar a dança com composição coreográfica, com uma coisa mais voltada para o vídeo. e essa é a ideia, né, fazer com que os próprios alunos e os professores, coreógrafos, consigam desenvolver algum trabalho artístico atrás da telinha, né, com o vídeo e é bem interativo, né? Hoje em dia se você for olhar as mídias digitais, principalmente o Instagram, você vê que tem muitos grupos utilizando, né, os vídeos e tudo mais e foi divertido, mas foi num domingo, por isso que estava bem vazio. Estava bem vazio, né, mas foi proposital também, né? Foi proposital, a gente queria o centro de Floripa e um espaço de mãe. Eles queriam a Filipe Schmidt toda só para eles. É. E conseguiram. É, praticamente. Depois tem que conferir lá na nossa página. Isso, confere lá no nosso Instagram, arroba Quirinos Danca, e aí tem os videozinhos e todas as fotos e coisas legais. Isso, foi por lá mesmo que eu conferi. Hum, que legal. E o Luiz aí, Luiz, você participou da Dança dos Famosos, espero que agora o Faustão possa assistir o nosso programa e te ver por aqui, que também a Fafá de Belém, né, possa assistir o nosso programa. Como foi isso? Então, foi uma das primeiras edições, né, isso foi em 2007, então tem bastante tempo. E eu participei de uma seleção através de um convite, que a minha formação desde muito cedo foi no Rio de Janeiro com o Jaime Arocha, que é um grande nome aí da Dança do Salão. E um dos professores dele, que é um grande amigo, falou, por que você não participa? Mas, putz, eu estou aqui em Floripa e tal, ele, vem, vem, faz o teste, né? E aí passei. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque é legal estar de dentro do processo. Na época, estava bem nesse boom, assim, né? Foi a quarta edição, então, literalmente, a galera parava para assistir. E com a Fafá de Belém, uma figuraça, né? Não sabia o que eu poderia encontrar dela no dia do ensaio. Ela podia estar a mil por hora dando gargalhado, ou então a menos mil sérias, sem querer fazer muita coisa. Então, era uma lida ali, uma diversão. Mas foi bacana, teve muitos contatos, foi uma oportunidade bem massa. Cheguei até a pensar em de novo, mas com a empresa aqui sempre era difícil, né? Porque tem que passar uma temporada lá. Outros professores da Quirinos chegaram aí. E é isso, foi um marco bem bacana, assim, né? Porque a galera não conhece o nosso trabalho de perto, mas quando associa a tua imagem, o teu nome a um programa, quer queira ou não, né? Tem um acesso muito grande, então, parece que eu fiquei só bom depois que eu fui para o Dessa Desfamosa, né? Mas é que o pessoal não conhece a nossa carreira, a nossa trajetória, então foi um cartão de visita bem legal. Tem algumas imagens na internet, um pouco de baixa qualidade, eu bem diferente, mas está lá, tem alguns registros. Eram outras épocas, né? É, não tinha Instagram, nem Facebook tinha, acho que era Orkut, então ainda estava muito voltado tudo para a televisão, né? Que a gente conhecia. E esse vínculo que foi criado durante o programa, se mantém ou não? Ou se perdeu? Ah, se perdeu, se perdeu, assim. Logo depois a gente tenta amarrar as coisas e tal, mas é difícil, né? Cada um muito com a sua carreira, para a própria Fafá de Belém. Eu lembro que logo seguido ela tinha uma viagem para Portugal, e aí ficou lá algum tempo, foi um dos motivos que atrapalhou os nossos ensaios, a gente saiu ali mais ou menos na metade do programa, mas a experiência foi muito bacana. E com o Faustão não tem muito contato, né? Ele chega e sai, tu não vê. Mas foi bem legal, assim, deu para aproveitar bastante em outros momentos da trajetória. De certa forma, foi um marco, assim, na sua carreira ou não? A nível nacional, pensando num grande público que não é focado da dança, com certeza, sim, né? Mas aí trazendo já para o nosso mundo, que é o mundo da dança, aí tem os festivais que a gente participou, como professor, como bailarino, prêmios, aí tem uma coisa que me orgulha mais, vamos dizer assim, que está bem ligada à minha carreira, né? Lá a gente fazia parte do programa, mas que foi super legal. A escola fica na Trindade, né? No bairro Trindade, Florianópolis. A pessoa pode ir lá assistir, pode participar um dia para ver como funciona. Claro que sim. Esse tipo de experiência, ela tem que ser muito vivenciada, assim, né? Você trabalhar com a dança, com o movimento. Então, a pessoa só vai ter ideia se curtiu ou não, se realmente quer se desenvolver por meio de uma atividade como a dança, quando ela experimentar, né? Então, sim, vão lá fazer a aula, façam quantas aulas quiserem, coisas diferentes. E aí, Bel, uma dica importante, não ligue para as escolas para perguntar preço, porque é meio o que a Bel falou, liga para as escolas, de preferência para a Quirinos, mas marca uma aula experimental, porque essa experiência é muito relativa, né? A gente falar que o nosso valor é X, o outro é Y, mas tem que vivenciar, porque tem essa questão da educação, tem essa questão de criar uma empatia, né? De sentir a vontade. Tem vários tipos de profissionais na área. Tem a Bel, que tem formação em educação física, tem uma formação em biomecânica, no método GDS, que é um método belga, super chique. E é diferente o olhar, né? Não desmerecendo, mas cada profissional consegue acessar algumas coisas diferentes. Então, a gente tenta fugir sempre da história de dar o valor. Qual é o valor? Ah, vem fazer uma aula, não é nada de muito caro, mas é nesse sentido, né? É experimentar, é se sentir. Para quem também fala que às vezes não gosta, ou que tem vergonha, se joga, vai, faz uma aula, vê o que acontece. É muito comum as pessoas falarem assim, ai, mas eu não sei dançar. Ai, eu não estou porque eu não sei. Ai, eu fico pensando, não, pelo amor de Deus, então você tem que ir. É justamente para você, né? Porque tirar esse olhar de que a escola de dança é para profissionais, ou de que é um dom, sabe? De que a pessoa tem que ser talentosa. Não, tudo é um processo, né? Então, a gente vê, focando muito para a dança e a educação, essa relação do processo, do indivíduo, de como cada um consegue acessar a informação e de como isso vai, né, aos pouquinhos enaltecendo e fazendo a pessoa realmente se desenvolver. Então, a aula é para você, é para você que realmente precisa de alguém intermediando para você conseguir se sentir bem, à vontade, né? Até com relação à educação, a minha pergunta vai nessa linha, justamente, né? As escolas, não digo todas, mas a maioria não tem aula de dança, né? Eu sei que muitas oferecem, mas são escolas particulares. Infelizmente, na rede pública, nós não temos isso. É por falta de profissionais, ou é por falta de querer colocar... Porque eu vejo que é super importante, né? Eu acho que no meu exemplo, né? Porque eu não sei dançar, eu sou um que entra nesse caso. Mas se lá na infância houvesse algo, talvez seria diferente essa história, né? Exatamente. Então, existe... Na escola pública existe, sim, uma parte educacional para o movimento, voltada para artes cênicas, para dança, mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre realmente esses projetos estarem em ação e sendo realizados, né? Então, acho que tem uma coisa utópica, assim, mas, no fundo, a cultura está muito distante ainda da escola. Mas eu concordo completamente de que muda, pode modificar muito a vida de uma pessoa, o contato que ele tem com o corpo, né? A gente tirar essa ideia cartesiana de que é corpo e de que é mente. Não, o indivíduo, ele é integral. Então, o trabalho corporal vai auxiliar em várias outras questões e até no sentido, assim, das inteligências, né? Essa inteligência física, essa inteligência corporal, quantas pessoas, às vezes, são negligenciadas porque acham que não é inteligente o suficiente por uma coisa muito mais racional, metódica. Às vezes, ela tem uma outra forma de consciência e de inteligência, né? E que se ela tivesse a experiência e conseguisse ter essa oportunidade, seria diferente. Mas, né? Vamos acreditar que as pessoas vão considerar essas práticas mais importantes e cada vez mais vinculadas com saúde, com bem-estar. Acho que um exemplo bem bacana é que eu comecei a dançar com 11 anos. Então, eu lembro que tudo o que acontecia na física, na matemática, eu tudo estava associando muito com a dança, no meu pulo e a pedrinha que não sei o quê. Então, é muito legal essa interação, né? Sim. E essa multidisciplinaridade de fazer acontecer, e como foi comentado anteriormente, né? De vivenciar e a troca de experiência, né? De se ter com... É superimportante sair um pouco do celular, né? Que é muito legal, que nos dá muito acesso a muitas coisas, mas vivenciar na prática não tem preço, como foi comentado anteriormente, né? Imagina a prensa, saber tudo sobre plantio e colheita só através de informação, não ter a mão suja na terra, ou seja, é quase que inválido, né? A prática, né? Inclusive, aproveitando o gancho aí, eu vi uma reportagem não faz muito tempo, se eu não estou equivocado, na Europa que já existe uma escola que as crianças têm que fazer tudo em movimento, né? Justamente para ter essa noção de espaço. Até em muitas escolas aqui no Brasil, na grande Florianópolis, eu até visitei escolas em que as crianças têm que ter aula de movimento, assim, elas não sabem mais subir uma escada, assim, estar numa cadeira, elas perderam noção, justamente porque ficam muito presas, né? A um quadrado e não tem essa noção de espaço, né? Espaço e corpo, né? É, eu trabalho há 16 anos no ensino de dança para criança, já estudei mais academicamente, já estive dentro desse conceito mais educacional, enfim, e a gente observa muito isso mesmo, né? A tecnologia está aí, está nos ajudando em vários sentidos, mas quando ela vai para esse lugar do corpo em movimento, que é a saúde, né? Tu vê que sim, existe uma diminuição muito grande. Eu consigo ver que no dia a dia existem, tem menos crianças praticando a dança, o movimento de uma forma em geral, né? E aí é um aviso para as mamães, assim, eu vejo por experiência própria, eu só fui me desenvolvendo como, desde criança até adolescente, foi um salto gigantesco, assim, de desinibição, de atitude, de autonomia, então ela é riquíssima em vários aspectos, né? Isso através da dança, no caso, né? Isso, é. Usar essa ferramenta, né? Para a criança poder sentir plena dela mesmo, assim, né? Realmente integrada. Já falamos bastante de crianças, vamos falar agora das pessoas mais adultas, né? Quem chega lá na maturidade, a famosa terceira idade, como que é a procura por isso? Existem pessoas procurando? Existe, existe. É muito bacana, porque eles trazem, eles viveram muito essa relação, principalmente da minha área, que é a dança de salão, né? Então, desde contarem o quanto, às vezes, os pais faziam eles dormir com tango, eu falo, como isso, né? Tem um aluno que fala, não, quando eu era pequeno, eu via muito tango, meus pais colocavam para a gente dormir ou para escutar. Então, é muito fácil de acessar essa questão, dessa magia, né? Como comentou, eles tiveram muito acesso a isso. É claro que dentro da escola, mistura muito o público, né? A própria dança de salão, talvez, é a que mais tem essa amplitude de idade, e é muito gostoso ver pessoas de 70 anos, dançando com adolescentes de 15, 18 anos, o quão essa integração social acontece, e quanto isso é importante para ter essa troca mesmo, né? De experiência de cada um e casais que vão estar se desenvolvendo. E, bem, se você já dançasse hoje, seria um dia de... Claro que todo mundo vai fazer uma coisa romântica, mas é só comer, né? Nunca tem a dança envolvida, e é tão gostoso quando a gente viaja, né, Bel? E a dança está sempre... A gente vai para um lugar, uma casa, onde tem um show de samba, de salsa, de tango, de forró, e a gente dança, e a gente janta, Então, muda o meio social, muda a programação, é muito gostoso. É, música e dança são aí dois elementos que unem, né? Perfeito. É uma coisa só, né? É uma... É vibração pura, né? Trabalha muito os aspectos da emoção, então, é vitalidade, né? A gente vê muito... As pessoas, realmente, elas são muito queridas quando elas nos colocam da diferença da vida delas antes e depois de começar as aulas de dança, né? Às vezes você não tem noção, porque para você é uma atividade que você está acostumada ali, corricana, né? Tipo, todo dia fazendo, mas faz muita diferença, assim. E conta um pouquinho sobre o espaço de vocês, quantidade de alunos, como que é a rotina, professores, sei que vocês dois são super qualificados, né? Aí com o currículo invejável, mas existem outros professores também, né? Na casa. Perfeito. É, hoje a Quirinos, ela é dividida em cinco núcleos. Tem o núcleo das danças de salão, os núcleos das danças urbanas, as clássicas, que seria o jazz, balé e contemporâneo, o núcleo bem-estar, que é um núcleo que o próprio... a nomenclatura já traz esse olhar, né? Voltado à saúde. E o Kids, que é um dos núcleos... A Bel é professora, que estava em cinco núcleos, para ter uma ideia. E a partir desses núcleos, claro, hoje nós somos em dez professores, talvez, ou doze. Tem de um ano e meio para cá, a gente está no espaço mais reduzido, mais um formato de estúdio, que um dos motivos foi para eu e Bel estarmos mais presentes com os alunos também. Anteriormente a gente chegou à marca aí de setecentos alunos, quase mil matrículas. Então era um grande negócio, mas ele saiu um pouco dessa questão do controle, mas do corpo a corpo, de estar junto, de estar presente. E hoje, felizmente, a gente consegue ter esse acesso, justamente por estar em um espaço mais reduzido, mas são duas salas super adequadas para dança, que isso é importante, né? A questão de um chão preparado para dar uma vida longa aí para todo mundo que vai participar. A gente tem professores com 40 anos de experiência aí na dança, que é a professora Diana, que a gente fala que é a nossa super guru aí, referência, uma argentina. Tem professores mais jovens, mas que estão super imersos também dentro do processo da dança, que é o que a gente cuida muito, né? Em quem está trabalhando com a gente, no que diz respeito com essa troca, em estar agregando. E, no final das contas, a gente aprende muito com a galera, aprende muito com os alunos. Mas o convite está mais que feito para vocês aparecerem lá na escola e conhecerem um pouquinho disso tudo aí que a gente está falando. As aulas acontecem, as aulas regulares, né? De segundas às sextas. Manhã, tarde e noite. Claro que o foco acaba ficando mais à noite. Também. Sábado de manhã, né? A gente está com um projeto. Projeto de Acura Yoga, bem bacana. A noite acaba sendo o ponto forte, não por nossa vontade, mas porque a gente sabe que é o contraturno, né? Do pessoal que tem o trabalho mais ainda convencional do manhã e tarde. Horário comercial. É, o famoso horário comercial, que para a gente isso nunca aconteceu, né? Vocês trabalham manhã, tarde e noite. É, aqueles horários bem flexíveis, assim. Às vezes você dá três aulas de manhã, duas de tarde, quatro à noite, depende do dia e vai. Mas a gente gosta muito, né? Então é um prazer estar se movimentando. Inclusive muda o dia, assim, né? Às vezes você acorda um pouco mal-humorada, assim, e tal, tensa. E aí começa a se movimentar, escuta a música, começa a interagir com as pessoas e aquilo tudo vai embora, assim. Então é uma rotina bem agradável, né? Embora cansativa também, a gente cansa, mas ela é agradável porque é a nossa paixão, né? Então quando tu é apaixonado pelo que você faz, já é clichê falar disso, mas é real, né? É muito gostoso. É, e no nosso caso tem ainda a questão de tu passar essa informação e transformar essas vidas, né? Como a Bel comentou, que parece ser um pouco over, mas é isso, assim. Tem muitas pessoas que vêm de outras cidades e estão aqui em Florianópolis e para acessar pessoas, né? Fica muito voltada ao trabalho ou pessoas que às vezes começam um relacionamento e querem fazer uma atividade diferente ou terminam um relacionamento e querem fazer uma atividade, né? Diferente. E a gente vê o quanto isso é bacana, grupos que se formam, pessoas que começam a sair para dançar, é muito gostoso, assim. Realmente, recentemente eu ouvi de um casal comentando que foram para o Chile, ficaram há uns dois meses atrás, e o que eles mais fizeram foi dançar salsa e a programação cultural estava voltada para música e dança, né? Então, interfere até nisso aí. Pré-requisitos existem para dançar ou não? Não, o pré-requisito é boa vontade e eu acho que uma dica muito importante, assim, que eu poderia dar para as pessoas, eu trabalho muito com o estileto, que é aquela dança no salto alto, que tem um pouco esse olhar comercial bem das bailarinas da Beyoncé, das bailarinas da Anitta, mas existe todo um outro conceito por trás desse estilo, assim, que é muito legal, que tem a ver com essa relação do reconhecimento da mulher, da mulher trabalhar a sua sensualidade, da mulher olhar para a sua sexualidade de uma forma natural, sabe? E eu digo assim, eu acho que para quem quer dançar, você precisa, a primeira coisa é tirar aquele gatilho mental de que eu não sou bom o suficiente, o meu corpo não está bom o suficiente, ou, sei lá, eu estou gordinho, ou eu estou desajeitado, ou eu estou descoordenado. Não, primeiro que você não é descoordenado, se você sabe se movimentar para a direita e para a esquerda, você tem coordenação. Segundo que qualquer corpo pode se movimentar, independente ali se você está se sentindo mais fofinho ou não, você pode se movimentar, isso não te limita em nada, né? O que limita é a nossa cabeça, então, se você tem uma trava mental de que não, você não vai conseguir, como qualquer coisa na vida. Então, é colocar essa energia no coração para ir se expandir para o corpo, assim, e se jogar, né? Eu já ouvi amigos agora, mas na época alunos, que a solução para começar a dançar foi só ir e se matricular. Sem muito, tipo, ok, tenho vergonha, mas eu sei o quanto isso pode me fazer bem, né? Então, é dar o primeiro passo da dança, é chegar até lá. E o mais bacana é isso, é porque tem um monte de colegas que também estão na mesma situação, né? Que a gente fala, ó, a perna esquerda, e aí ele está com a perna direita, e a gente fala, ó, outra esquerda, e todo mundo dá risada. E isso acontece de uma maneira bem tranquila, né? E super gostoso, não só para as danças de salão, mas para as danças urbanas, e o estileto é uma delas, que é um carro forte, assim, e as clássicas, o próprio balé, a gente tem aula de balé para adultos que nunca dançaram. Então, a gente imagina o balé, o que é uma performance do Bolshoi, mas o balé é uma baita atividade física, né? De consciência corporal, de equilíbrio, alongamento, alinhamento, força. Então, é muito bacana, né? Contemporâneo, jazz, por aí vai. Exatamente. Vai muito além da dança de salão, né? É, de rebolar, de não sei o que. Teve uma vez, a gente participou de um... Da última eleição para prefeitos, teve um bate-papo com os candidatos, e aí a maioria estava só dançarinos, e a gente queria saber um pouco da proposta da cultura. E aí teve uns dois que falaram, ah, porque a gente vai apoiar essas dancinhas de vocês. Como assim, né? Um monte de gente doutora ali, do ensino da dança, então tem que... Claro que tem a dancinha, tem a bagunça do final de semana, de rebolar e de brincar, mas isso é talvez um por cento, né? E depois é um mundo a par, assim, muito bacana. É uma ciência, né? Eu falo, a arte é uma ciência, então você tem várias formas de estar desenvolvendo, estudando ela, pesquisando, né? E sim, tem a dancinha, tem o entretenimento, a gente gosta, porque a gente sente que dançar é energia e é vibração de alegria, mas a gente também estuda outras viés, assim, e é bem legal. Que ótimo! Muito show a presença de vocês aqui conosco, o astral, assim, e a energia realmente foi modificada. Infelizmente, aqui no nosso estúdio não é possível dançar, até pela questão do espaço, né? Mas provavelmente, mais pra frente, vocês serão convidados aí, a gente abre um espaço maior aqui pra que possam fazer também uma performance. e gostaria de saber a mensagem que vocês querem deixar hoje, então, especialmente dia dos namorados, né? Mensagem que pode deixar aí para o nosso público. Bem rapidinho. Então, gente, aproveitando esse momento romântico, eu ia sugerir que você pudesse realmente se envolver mais com essa pessoa amada. E a dança, ela é realmente uma ferramenta e uma atividade muito interessante de conexão. Então, ela pode ajudar vocês a se conectarem, ficarem mais próximos, buscarem uma harmonia, desde a forma de respirar junto, só de fazer um balancinho. Então, essa conexão, ela é importantíssima para o casal, né? E, nossa... Eu tive uma ideia, para quem ainda não conseguiu comprar o presente, dê um vale-presente, um vale-dança, né? Um mês de dança lá na Quirinos, velho. E fala a palavra-chave, faça acontecer, que aí tem um descontinho, não é? Ah, com certeza. Vamos combinar isso. Se chegar lá e falar o faça acontecer, está combinado o desconto. Vou ver lá com a minha administração o que eu posso fazer, mas de 10% a 15%, está garantido. Excelente. Antes de dar o tchau final aqui a vocês, então, eu quero agradecer ao Sebastião da Cruz, o nosso grande artista, que é a pessoa quem pinta as nossas telas aqui do nosso programa. E a cada semana, ou a cada 15 dias, nós vamos renovando aí o nosso cenário. Estamos com duas telas aqui que foram renovadas na semana passada. E esses quadros fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Então, o Sebastião, ele pinta as telas através de fotografias antigas da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, aqui na grande Florianópolis. Inclusive, no mês de julho, o Sebastião estará presente aqui no nosso programa também, contando um pouquinho sobre esse outro viés da arte, que é a pintura, né? Um grande artista. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que fazem com que o nosso programa faça acontecer, aconteça efetivamente. Você também que está assistindo, está gostando do nosso programa. E se tem a vontade ou a alegria em colaborar, estamos aí abertos, porque precisamos sempre. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e fica o convite para que vocês voltem sempre. Obrigado pela generosidade, porque eu sei que vocês estariam em aula e estiveram aqui conosco nesse dia tão especial. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até a próxima semana, em que nós vamos falar de educação à distância e também vamos falar de coaching. Novamente, estará aqui conosco a Line Coaching. E aí .